Aí depois vocês falam, por que eu não filmo no meio do rolê? Por que? O Lu nunca mostra. O Lu nunca mostra no rolê. O look, vai Lu, olha aqui. Camiseta Lu Siqueiroli, vai Roja. Mec vai Lu Siqueiroli. Marcelinho vai Lu Siqueiroli. Bom dia, meu povo. Tudo certo por aí? Segunda-feira com cara de domingo, feriado. Quer dizer, feriado amanhã, né? Mais emenda de feriado. E, bom, vou começar o dia arrumando essa casa. Porque desde sábado eu não encosto na cozinha, não faço nada. Só comemos mesmo. Ontem ficou o dia inteiro assistindo série, assistindo coisas. Tiramos o dia para descansar. Então, agora é hora de dar uma organizada na casa, né? De novo. É a vida. A casa é assim. Quando você vê, já está desorganizado de novo. Estou com a voz meio ruim por causa do ar, eu acho. E hoje não está tão calor também. Então, não temos grandes planos. Mas, bora começar a organizar as coisinhas por aqui. Então, se você não for novo, aproveita para se inscrever. Assim você não perde nada do que está rolando por aqui. Não esquece de avaliar o vídeo. E, Chloe, dá um time, vai. E bora começar. Olha isso aqui. No sábado, a tia do Marcelo, da prima, talvez era aqui. Eu só larguei as coisas aqui depois. E, desde então, está tudo aqui. Hoje é dia de botar a máquina de lavar louça para funcionar. Copo é uma coisa que eu não gosto de botar na lavar louça. Porque eu não consigo encaixar direito. Eu tenho medo de quebrar tudo. Então, eu vou colocar a maior parte das louças e vou ajeitar esses copos na mão mesmo. Então, rapidinho a gente ajeita essa coisinha. Bom, já botei tudo que dá para colocar na máquina. Botei um vídeo da Cacau aqui para assistir. E agora, deixa eu lutar com esses copos. Tchau, tchau. Já dei uma geral ali. Já limpei a mesa também. Fogão não vou limpar agora que eu vou cozinhar. Lavanderia já organizei. Já lavei tudo aqui. Estou esperando dar uma secada para guardar. Estou descongelando essa costelinha aqui para fazer agora no almoço. E é isso, gente. E o senhor Zeck fez o favor de fazer xixi no meu tênis. Eu cheguei da rua com o tênis e ele mijou no meu pé. E não está aparecendo muito agora, não. Mas eu não sei. Eu vou ter que... Aqui, ó. É aqui na lateral. Eu vou ter que dar uma super esfregada nele para eu ver. Nunca mais eu compro tênis desse material, viu? É mais baratinho e tudo. É fofo, mas... Cara... Caga demais. Aí mandei as plantinhas. Com um pouco eu vou dar uma esfregada nesse tênis aí. Rapidinho. Minha carne descongelou. Agora eu vou complementar. Ela já vem temperada. Mas vou dar uma complementada antes de colocar na panela. E... Enfim. Vou fazer isso agora. Vamos para a gavetinha de temperos que vocês amam. O fogão está meio sujo, né? Então vou ver aqui se a tênis que eu vou usar. E não sei. Acho que eu estou pensando em gravar lá para o índice da receita. Então vou agilizar aqui. Bom, e eu sigo aqui fazendo o almoço. Estou dando uma engrossada agora. Depois a receita vai estar lá no Instagram. No Reels que eu estou gravando aqui. Fiz um arrozinho. Fiz uma batatinha aos murros. Que está com cheiro maravilhoso. Aí fiz uma mesinha aqui também para a gente. E já já servo o almoço. Ops, quase que eu esqueci de mostrar aqui no vlog. Já estamos atacando aqui já. Nossa Senhora. Arrozinho. Hum, essa batata. Ficou bom? Hum. Batatinhas aos murros. Quem quiser acompanhar as receitas, vão estar lá no Instagram. Em breve. O maçaninho falou que ficou sensacional. Sensacional. Nossa, perfeito. Chupa outback. Temperou com o quê? Mas é bom. É melhor. Aquelas coisas erradas, tudo que eu ponho sempre. Os temperinhos vários, né? Nossa, está melhor do que o outback. Vou lavar. Pronto. Já arrumei a cozinha. Só falta lavar a panela de pressão. Deixei de molho ali um pouquinho. Mas já deixei tudo ali secando agora. A cachorrada acabou de ganhar presente. E é isso. Uh, tomei um banho. Que delícia. Cheirosinho. Deixa eu ver uma coisa. Ai, tem cerveja. Vou tomar uma cerveja hoje. Porque passando feriado a gente combinou de fazer dietinha. Então vou me despedir, né? Hoje vou tomar uma. A gente precisa dar um pulo na farmácia. Acho que vou dar um pulo no mercado também. Não sei o que teremos de janta. Porque não sobrou quase nada de costela. Então eu preciso pensar em alguma coisa. Mas tô zero. Cabeça pensante. Ah, tem sanduíche ainda. Na torta, o bolo salgado e tal. Tem coxinha da Swift que dá pra fazer na Air Fryer. É isso. Chegou uma caixinha aqui super legal. Com produtos do Fabiano. O Kobayashi do canal Maquiagem de Homem. E ele pediu meu endereço esses dias pra me mandar o lançamento. Que ele tá da marca dele. Achei super legal. Fabi arrasa. E deixei ali ó, pra abrir junto com vocês. Então vamos ver o que que veio. Bom, então esse aqui é o lançamento ó. Da MDH Cosmetics for Men. Fabi, que orgulho. É o Pure Clean H Plus. Ou... H+. Tem vitamina B3. E... Triquemanil Plus. Não conheço esse ativo. Preciso dar uma pesquisada. Mas é que fala ó. Que é pra peles mistas e oleosas. Limpeza profunda. Controle de oleosidade. E antebrilho. Que demais. Fora que a espuminha gente. Eu achei ótimo. Adoro esse tipo de textura. E aí ele ainda mandou ó. Uma nécessaire. Coisa mais linda essa estampa. E uma esponjinha de limpar o rosto da Oceane. Que eu não testei essa aqui ainda. Vou testar. Fabi, sucesso. É... Vou deixar o... O Instagram aí da marca pra vocês. E o canal dele também. Se você ainda não conhece vale super a pena. E é isso. Obrigado. Adorei a novidade amigo. Bom. É... Saí do banho né. Mostrei lá o recebido maravilhoso do Fabi. E aí. Ana Paula. Minha amiga. Nossa amiga né. Maravilhosa. Mandou mensagem. O que vocês estão fazendo? Tô num tédio. Eu falei. A gente também tá no tédio. E aí a gente tem que dar um pulo na farmácia. E aí a gente vai passar lá. Pegar ela pra ela vir pra cá. Pra gente inventar alguma coisa. Entendeu? Ou ficar assistindo um filme. Ou tomar uma cerveja. Ou sei lá. Alguma coisa a gente vai fazer. Pra passar o tempo. Então vou complementar aqui meu skin care. Eu queria fazer, reproduzir a maquiagem que eu fiz no sábado. Porque gente minha pele ficou tão babado. Ficou tão bonita. Mas eu tô com uma preguiça. De fazer isso agora. Ai ai. Não sei o que faça Joe. Da minha vida. Quer ver? Vou contar pra vocês. Eu usei essa base aqui ó. Lembra no dia que eu arrumei a gaveta? Que eu falei que fazia tempo que eu não usava e tal. Pois bem. Ficou uma loucura de bonita pele. Vou aplicar um pouquinho vai. Vocês vencem. Ah peraí que tem que botar primer. Sem primer não funciona. Vou colocar o mate tá. O Studio Primer Mate da Biang. E então a pele ficou tão bonita. Fazia muito tempo que eu não usava essa base. Eu tinha esquecido o tanto que ela era bacana. E aí eu garrei amor de novo. Vou colocar bem pouquinho. Se sair também. Porque ela rende muito, muito, muito gente. Eu fiquei chocado. Tipo eu pus um pouquinho mais que isso aqui. E virou um reboco de qualidade. E aí ó. Espalho direto com o Dullfiber. Pra ficar bem fininha. Mas olha a cobertura disso gente. E a pele fica muito bonita. Ó. Tá dando pra ver? A luz não tá tão boa né. Nem montei a softbox. Porque não tava no plano. Fazer isso. Eu não ia. Mas aí não me aguentei. Tive que compartilhar. Com vocês. Inclusive. Esse. Essa foi a pele que eu falei lá. Que eu tava bebindo e tirando maquiagem. A gente tinha ido na tia do Marcelo. Aí. Eu cheguei. Fui tirar maquiagem. Gravei um monte de story. Bebinho. Mas. Foi essa pele aqui que eu fiz. Que eu falei gente. Que ficou um babado. Olha isso. Que cobertura. Um tiquito de nada de base. E a pele fica linda. Levinha. Estou encantado. Com essa base novamente. A pessoa fica um tempo sem usar né. Nem sei porque que a gente. Mas sabe qual que é o problema? É isso. Tipo. Você fica com um monte de coisa aberta ali. Um monte de. Opção. E você não usa o que você tem. Aí eu usei esse corretivo aqui ó. Da Charlotte Tilbury. Que eu não gosto. Mas que ficou bom. A embalagem dele é muito ruim gente. Ó. Olha isso aqui como é que tá. Vazou tudo. Esse negócio é. Tá duro. Que nem. Tá um nojo isso aqui. Um corretivo tão caro. Pode ser tipo. Essa porcariazinha sabe. Amo. Charlotte Tilbury. Amo os produtos. Amo várias coisas dela. Inclusive podemos usar até o. O. Flawless filter aqui em cima. Adelizinho. Mas esse corretivo aqui não me pega de novo. Ele faz muita meleca. Embalagem é bem ruim. Se ele fosse num potinho. certeza que seria sucesso mas aí quer complicar né quer fazer uns negócios diferentes deu bom não olha o nojo disso aqui olha isso e é um coletivo sei lá 40 dólares é muito caro então tá aí uma coisa que não me pega mas agora o pó da Charlotte e as outras coisas amo Magic Cream só o coletivo mesmo que acho que até hoje foi o único produto dela que eu não amei apesar de ser um coletivo bom é que a embalagem me decepcionou bastante aí vamos passar o Follast Filter já que a gente tá na vibe de Charlotte Tilbury não foi exatamente o que eu usei aquele dia mas também não quero muito brilho não porque né fazer uma coisinha basiquinha mesmo então aplico um pouquinho aqui nesse nos pontinhos vou usar esse pincel que tá sujinho até com acho que o outro lá da Becca que foi o que eu usei no sábado porque eu queria o que? eu queria brilhar deixa eu trocar isso aqui vou voltar com o Dual Fiber que eu acho que vai ser melhor e aí ó continuando na vibe pozinho também da Charlotte enfim gente agora é só o adeira abaixo não mentira agora é só finalizar mesmo passar um bronzerzinho mas eu queria muito compartilhar com vocês da base mesmo eu vou tentar achar o link é... eu nem sei se essa base ainda vende mas eu acredito que sim se você achar link eu coloco aí embaixo pra vocês tá porque vale muito a pena é babado então vou finalizar aqui e já mostro o resultado pronto ó gente terminei hum hum bem basiquinho era só pra mostrar a base mesmo mas né a pele já fica com uma super cobertura e dura com a beleza também viu? babado tô com um pelo de pincel aqui eita Giovana mas é isso agora deixa eu correr aqui com as coisas pra gente ir lá na farmácia e passar a pegar a Ana e aí depois se tiver mais alguma coisa de hoje eu volto aqui peraí deixa eu arrumar que eu fui tirar o pelo caguei aqui na lateral que eu não selei muito bem não passei muito pó eu vi hoje no instagram a Dani Russo pisou na bosta dos cachorros eu vi hoje eu vi também aí eu pisei também não primeiro foi o xixi que ele quase se estabacou no chão é eles querem me matar e já no meio do caminho eu quase morri aí depois pisou na bosta gente olha que chique Ana Paula deu presente de casamento pra gente maravilhosa maravilhosa olha que coisa mais linda 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 uau meu Deus a gente precisa de uma mesa posta agora pois é gente amei esse aqui é o e por acaso eu tinha um desse e agora temos agora complementou um jogo e olha esse raso que coisa mais linda maravilhoso olha isso ah tem mais um gole tô apaixonado tô apaixonado olha a composição vamos ver olha isso olha isso olha isso cara da riqueza amiga obrigado 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 que vocês gostaram amores ai que lindo dá pra fazer assim ó uau olha isso amei tchau Se inscreva no canal. Gente, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui, maquiagem, look. Peraí, peraí, deixa eu limpar a lente, deixa eu limpar a lente. Agora, vem aqui, vem aqui. Aí depois vocês falam, por que eu não filmo no meio do rolê? Por quê? O Lu nunca mostra. O Lu nunca mostra no rolê. O Lu, o Lu, a camiseta Lúcio Queiroli, bailouja. Maqui, bailouce Queiroli, Marcelinho, bailouce Queiroli. Eita, dia seguinte. A gente acha que ele não vai chegar, mas ele chega, né? Botei um videozinho aqui da Fábia Lopes pra assistir. E deixa eu limpar essa zona aqui que eu pedi almoço pra gente, porque zero condições físicas de cozinhar. Então vou só dar uma geral aqui e daqui a pouco a comida tá chegando. Pronto, já lavei toda a louça. Arrumei a mesinha ali pra gente almoçar, esperando a comida agora. E é isso, feriadão da preguiça, né, meu povo? Uhul! Comida tá chegando, finalmente. Peraí que eu tô no Zoom. Aí... Nossa, nem devia aparecer com essa cara aqui, né? A gente tá vendo o vídeo da Carol Pinheiro e da Marque falando de viagem e tal. Interessantíssimo, aliás. E aí chegou a comida, agora vamos comer. Depois terminar de ver esse vídeo e procurar um filminho. Que é o que tá tendo, né? Quem sabe um desenho, alguma coisa assim. Já que é dia das crianças. Não sabemos. Já mostro a comida pra vocês, vamos ver se é boa, né? Eu adoro a apresentação da comida desse lugar. A gente já pedi uma vez. A comida não tá voou, não, mas... É... Hoje eu pedi outra coisa, vamos ver. É... Mas vem tudo numa caixa, assim, a apresentação é bem boa. Agora vamos dizer se vai tá gostoso, né? Vou abrir tudo de amostra. Bom, pra variar... Uma porcaria. Muito ruim. A comida a gente não provou ainda, mas... Enfim... Nunca mais. Não pega nunca mais. A picanha tudo bem, não provei ainda. Aí tava falando que isso era um purê de batata baroa. Que batata baroa, no meu pensamento, é mandioquinha. Isso é um creme. Não é. E eu pedi arroz branco, veio arroz biru biru. Nesta quantidade aqui, ó, pra duas pessoas. Entendeu? Tem tipo... Duas colheres de arroz pra cada. Bem ruim. Bem ruim. Bom, depois daquele almoço terrível, vamos comer um brigadeiro. Feriado pode, né gente? Pois é. A gente vai fazer um brigadeiro ali pra gente assistir um filme e pesquisar que filme vai ver. É, eu quero um filme bom. É. Moremos, né? E aí vocês vão falar, caramba, mas eles só comeram no feriado, assim? Sim. Exatamente. A gente pediu pizza agora. E é a primeira vez que a gente pede nessa pizzaria que é de Napoli. De Madre. De Madre? Uhum. É. Olha o tubo rosa. Então, vamos provar pra ver se é boa. Ah, isso daqui me pareceu bem interessante, que é de filar mignon com... Tudo bom? Com... Balsan. Risca-mesa. E essa outra aqui com grana padrão e tal, vamos ver a outra. Vamos. Vamos ver. Olha, lom canadense e calabresa. Diferentes os sabores de hoje. Bom, meu povo. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Um pouquinho aí do nosso feriadão. Amanhã estaremos de volta com um vídeo novo. Esse próximo final de semana prometo que teremos vídeo, tá? É que esse eu acabei tirando pra descansar a mesa. A gente não faz absolutamente nada. Só o dia que a Ana Paula veio aqui. Mas ficamos super de boa adiantando. Adiantando nada não. Descansando. Se bem que eu gravei uns reels de comida, de receita, pra postar lá no Instagram. Mas a maior parte do tempo mesmo foi descansando. Assistimos coisas. Assistimos dois filmes nesse feriado. O Suspeito, que eu achei bom. E... Tem alguém na sua casa. Que eu achei assim... Bem duvidoso. Tá bombando no Netflix, mas assim... Confesso que eu não amei não. Esperava mais. Aí a gente começou a assistir também uma temporada de American Horror Story que a gente não tinha visto. Que é a sétima temporada. Bem interessante também. Que fala bastante sobre política e fobias. É... Eu tenho um pouco de pânico assim, de coisas de terror. Mas... Pelo menos as que eu já assisti e tal, eu acho... Leve. E se vocês quiserem, a gente pode... Eu posso fazer um vídeo aqui falando sobre séries. Algumas pessoas comentaram isso. Sugeriram, né? De fazer isso. Então, comenta aí o que vocês acham da ideia pra eu trazer esse conteúdo aqui, tá? Obrigado pela companhia. De sempre. Vocês são muito maravilhosos. E amanhã estaremos aqui novamente, tá? Beijo. Tchau. Tchau.